Essa atividade recebeu apoio da FAPERG por meio de uma bolsa Jovem Cientista do nosso Estado. Boa tarde, eu sou Uber Lacan, sou pesquisador no IMPA e eu queria apresentar para você um tema de pesquisa ao qual eu sou ligado, que é cadeias de marcos. Como que eu vou introduzir esse tema? Eu vou usar o exemplo de embralhamento de cartas, para dar um exemplo de aplicação de pesquisa nessa área. Em particular, foca num resultado particular que foi provado nos anos 90. Então, vamos começar com uma pergunta simples. Então, vocês sabem que quando você joga um jogo de cartas, a primeira coisa que vocês fazem antes de distribuir as cartas é de embaralhar. Então, o que se faz, tem vários jeitos, mas vamos focar em um jeito de embaralhar hoje. Você separa o maço em dois, o baralho em dois, e você junta depois assim. E você repite a operação. E aí, uma pergunta bem prática é quando que você pode parar de fazer isso e distribuir as cartas. Então, outro jeito de dizer, quantas vezes precisa embaralhar para o baralho ficar bem embaralhado. Então, isso parece uma pergunta simples, posso até dar uma resposta simples, que foi publicada no Times, de Nova York, que fala que sete é o número certo. Mas, atrás desse artigo, esse artigo, na verdade, era um artigo de divulgação, que divulgava um resultado matemático, que foi provado por dois cientistas americanos, que são Bayer e Diakonis. Bom, vou falar um pouco mais desse resultado, mas, talvez, antes disso, eu posso falar um pouco da trajetória de um desses matemáticos, para dar um exemplo de... uma ilustração de que tem vários jeitos de virar matemático profissional. Então, essa pessoa aí é o Percy Diakonis, atualmente é professor na Universidade de Stanford. E ele não tem... ele tem uma carreira meio atípica, quando era adolescente, era apaixonado por prestidigitação e por cartas. E aí, aos 14 anos de idade, ele decidiu deixar a escola, deixar a casa, para ir se formar em magia, seguindo o prestidigitador Dai Vernon. E, tipo, eu não conhecia esse nome, mas, aparentemente, era o cara da magia de cartas, na época, nos Estados Unidos. E, depois, mais tarde, ele tentou usar esses talentos para ganhar dinheiro em cassino. Então, não necessariamente ilegalmente, mas de usar o conhecimento que ele tinha de cartas para tentar ter vantagem disso no casino. Ele sentiu falta de formação matemática. Então, para isso, ele decidiu voltar a estudar. Em particular, aos 24, ele foi para Stanford para fazer um doutorado, foi para Harvard, desculpa, para fazer um doutorado, que ele concluiu com a idade de 29. E, depois, como professor na universidade, ele se dedicou a problemas de matemática que tinha a ver com mistura de baralho. E, em particular, ele provou esse resultado, que é 7 e o número certo para embaralhamento. Então, agora vamos voltar para esse resultado. e vamos tentar, primeiro, tentar definir, vamos tentar, junto, o que é um baralho bem misturado. Então, para dar uma ilustração disso, eu decidi de representar um baralho onde só tem um naipe. Temos só 13 cartas. E, aí, eu decidi de mostrar três possíveis configurações do baralho, três possíveis ordens das cartas, para vocês tentarem me dizer qual é, segundo vocês, a configuração que está mais embaralhada. Três configurações diferentes. Bom, posso deixar vocês refletirem um pouco a respeito. O que acontece, em geral, quando faço essa palestra em presença do público, é que todo mundo vota pela opção três. A três parece que tem menos ordem nas cartas. Bom, mas, na verdade, era um pouco uma armadilha que... Em termos... Pela pergunta que nos interessa, três não é melhor que dois, não é melhor que um. Tipo, de qualquer jeito, nenhum desses baralhos é bem embaralhado. E, para entender isso, temos que voltar à origem do problema, por que a gente embaralha as cartas. E a ideia é que você não quer que os jogadores terem informação sobre a ordem das cartas. A ideia é que, se você não embaralha, um jogador que lembra da jogada anterior, ele vai saber em qual ordem ficam as cartas no baralho, então ele vai saber quais cartas são em quais mãos, ele vai poder usar essa informação para roubar o jogo. Você não quer que isso aconteça, então, o baralho é bem embaralhado quando os jogadores não têm informação sobre a ordem das cartas. Então, na verdade, logo que você mostra o baralho para alguém, automaticamente ele se desembaralha. Tipo, se eu fizer isso no meio do embaralhamento, vou ter que embaralhar de novo, porque os jogadores já vão ter a informação. Então, a ideia é que o baralho é bem embaralhado quando a ordem das cartas é aleatória e que cada ordem tem a mesma probabilidade de aparecer. Então, é mais uma coisa sobre falta de informação que os jogadores têm do que uma coisa sobre uma ordem específica que seria mais desordenada que outras. Então, para ir um pouco para a frente, vamos tentar de ver quantas possibilidades tem pela ordem das cartas. Eu vou fazer essa computação no caso de um baralho de seis cartas, mas vale para... Então, se você tem um baralho de seis cartas, o número de jeito possível de ordenar as cartas é o seguinte, você vai ter seis opções para escolher a carta de cima, depois, uma vez que você escolheu a carta de cima, a segunda carta do baralho, você vai ter que escolher entre as cinco cartas ficantes, depois, para a terceira carta, você vai ter quatro escolhas, e da assim para a frente, então, o número total de possibilidades que você vai ter vai ser seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes um, então, vai ter 120 possibilidades para ordenar seis cartas. Mas se você faz esse mesmo raciocínio para 52 cartas, você vai achar que o número de ordem possíveis para 52 cartas é esse número gigante, 52 vezes 51 vezes até um, é um número que é um número de 68 dígitos. Então, tem muitas possibilidades, e a ideia é que o baralho é perfeitamente embaralhado se cada dessas possibilidades tem a mesma probabilidade de aparecer. E o que o resultado de Bayer-Diaconis fala não é que isso acontece depois de seis embaralhamentos, mas que isso não é muito longe de acontecer depois de sete embaralhamentos. Então, tipo, se a jornalista, ou o jornalista, acho que é a jornalista do Times em Nova York, quis ser rigorosa, ela não teria falado sete o número certo. O verdadeiro título seria sete muito melhor que seis, e se você embaralha oito vezes, não faz tanto progresso assim. Mas aí, acho que tenha menos leitório, então tiveram que fazer uma coisa mais chamativa. Agora, vou tentar explicar como que pode demonstrar um tal resultado. Então, não vamos apresentar uma demonstração desse resultado, mas vamos demonstrar uma coisa ligada a isso. E, para isso, preciso de uma descrição um pouco mais formal do embaralhamento americano. Então, o que acontece no embaralhamento americano? O embaralhamento que eu apresentei, que divide o maço em dois e depois mistura. Então, você vai escolher primeiro um lugar onde você divide o seu maço em dois, o seu baralho em dois. Esse lugar você vai escolher de jeito aleatório. E, depois, você vai juntar essas duas partes. O que você vai fazer, mais ou menos, é que você vai deixar espaços na segunda parte, e você vai inserir as cartas da primeira parte dentro da segunda parte. E isso é o que você obtém depois de um embaralhamento. Tá. Então, o que eu gostaria de apresentar para vocês? Um resultado rigoroso, de qual vamos poder detalhar a demonstração. Então, eu quero dar uma cota inferior no número de embaralhamento que são necessários para completamente reverter a ordens das cartas. Então, vou imaginar que as minhas cartas são numerotadas de 1 até 52, que eu começo com elas totalmente ordenadas, e eu quero saber quantas vezes preciso embaralhar para ter uma chance, pelo menos, de observar essas cartas na ordem contrária. Lembrando que o nosso objetivo é de ter cada configuração com a mesma probabilidade. Se uma configuração não pode ser atingida depois de um certo, no meio de embaralhamento, quer dizer que o baralho não pode ser misturado. O que eu vou mostrar é que precisa, pelo menos, de embaralhar seis vezes para isso ter uma chance de acontecer. Então, vamos lá. Para isso, eu vou precisar introduzir uma noção, que é a noção de sequência crescente de cartas no baralho. Então, o que é uma sequência crescente de cartas no baralho? É um conjunto de cartas tal que, se eu observo ela de cima para baixo, e que olho para o número dessas cartas, o número vai crescendo de cima para baixo. Então, esse conjunto de cartas azuis, ele forma uma sequência crescente, porque se você olha essas cartas azuis de cima para baixo, você está vendo que os números estão crescendo. E vou chamar de maior sequência crescente, simplesmente uma sequência crescente que tem o maior possível número de cartas dentro de uma configuração. Então, aqui não é muito... Tem que verificar, mas... Eu garanto que você não poderia achar uma sequência crescente com sete cartas. Você pode achar sequências crescentes menores. Por exemplo, se você pegar essas duas cartas aqui, formam uma sequência crescente. Três e sete. Mas você não pode achar uma sequência crescente que tem mais de seis cartas. Talvez eu possa dar mais exemplos. Então, imagino que aqui as minhas cartas são enumeradas de 1 a 13. Eu falo que valer, dama e rei são 11, 12 e 13. Então, nessa configuração aqui, a maior sequência crescente é de tamanho 13. Porque se eu pego todas as cartas, o conjunto de todas as cartas, isso forma uma sequência crescente. Se eu pego o baralho na ordem reversa, aí a maior sequência crescente tem tamanho 1. Simplesmente porque se eu pego um conjunto de dois ou mais cartas, necessariamente não pode ser uma sequência crescente. Porque sempre vão ser na ordem decrescente. Então, aqui o tamanho da maior sequência crescente é 13. E o que vamos observar, o ponto crucial na nossa demonstração, é que quando a gente embaralha uma vez, a gente pode diminuir o tamanho da maior sequência crescente no máximo de um fator 2. ou seja, depois de um embaralhamento, vamos ter uma sequência crescente que tem um tamanho maior ou igual que metade do tamanho da maior sequência crescente anterior. Então, isso é a ideia, que a gente vai começar com uma sequência crescente muito grande, que cada vez, a gente no máximo divide ela por 2, então vai demorar um pouco até ter zero sequência crescente no subaralho. Para inverter totalmente a ordem, preciso de quebrar todas as sequências crescentes. Isso que vai demorar. Então, vamos ver por que esse ponto é verdade. Por que a gente pode, vai diminuir somente, pode, que depois de um embaralhamento, vamos ter uma sequência crescente no mínimo igual, tamanho igual, no mínimo a metade do que tinha na etapa anterior. Então, vamos observar o que que acontece pela sequência crescente, pela maior sequência crescente quando a gente embaralha. Então, vocês sabem, já que tem duas etapas, então, na primeira etapa, o que que a gente faz? Que a gente corta o baralho em duas partes. Então, necessariamente, vai ter uma parte que vai conter mais de metade das cartas, que a gente, que fazia parte da nossa sequência. Então, neste caso aqui, é a parte de direita. Então, vou só olhar agora essas cartas. na parte de direita, essas cartas continuam na ordem crescente. Se você olha elas de cima para baixo, elas continuam na ordem crescente. E esse fato não vai ser modificado pela segunda etapa. A gente não, quando a gente junta essas duas, as duas partes do baralho, a gente não modifica a ordem relativa das cartas. Então, essa metade maior que eu selecionei, ela vai continuar formando uma sequência crescente na configuração do baralho após o embaralhamento. Sabemos que o tamanho dessa sequência verde é pelo menos metade do tamanho da sequência azul com a qual a gente começou. Então, agora vamos usar esse resultado para ver quantas vezes precisa para embaralhar o nosso para inverter totalmente a ordem das cartas num baralho de 52 cartas. Então, depois de um embaralhamento, a gente sabe que a gente começa com uma sequência crescente de tamanho 52. depois de um embaralhamento, a gente sabe que vai ter uma sequência crescente que tem tamanho pelo menos metade disso. Então, vai ter tamanho pelo menos 26. Depois de dois embaralhamentos, vamos ter uma sequência crescente de tamanho pelo menos metade de 26, que é 13. Depois de três embaralhamentos, vamos ter uma sequência crescente de tamanho pelo menos metade de 13 e temos que arredondar para cima. Então, isso vai dar 7. Depois de mais uma etapa, vamos ter uma sequência crescente pelo menos de tamanho 4. Depois de cinco embaralhamentos, vamos ter uma sequência crescente de tamanho 2. Então, isso garante que depois de cinco embaralhamentos, temos certeza que não conseguimos inverter totalmente a ordem das cartas. você pode cortar aonde quiser, misturar assim, do jeito que você quiser, tem nenhum jeito de inverter totalmente a ordem das cartas. Então, isso fala que precisa pelo menos de seis embaralhamentos para inverter a ordem das cartas. Então, isso era a coisa que eu queria apresentar. Uma pergunta bastante difícil que vocês podem se fazer é se realmente existe um jeito de cortar e misturar as cartas que consegue inverter a ordem em seis embaralhamentos. Acho que isso é uma pergunta bastante legal. Agora, é uma coisa um pouco diferente. Você não está fazendo as coisas de jeito aleatório, você tem direito de cortar onde você quiser, você pode misturar como quiser, é só que você tem que seguir as regras que você está fazendo essas duas etapas e a questão é de saber se em seis embaralhamentos você conseguir completamente invertir. Então, posso falar que a resposta é sim, mas acho que é um exercício muito bom de tentar adivinhar, de descobrir como que pode ser feito isso. Então, era só isso que eu tinha que falar. Muito obrigado pela atenção. Foi um grande prazer.